Sabes que o mundo vai acabar Se eu não sou, estás pouco soltar, solgar o corpo Sabes que o mundo vai acabar De fundo a deriva Se eu não sou, não sou Estás pouco soltar, solgar o corpo Estás pouco soltar, solgar o corpo Apresento a deriva Lágrimas choroladas Cheia, grande Apresento a deriva Lágrimas choroladas Sal e vinagre Quanto baste Lágrimas choroladas Cheia, grande Apresento Ardo no mar Lágrimas choroladas Lágrimas choroladas Lágrimas choroladas Lágrimas choroladas Sabes que o mundo vai acabar Sabes que o mundo vai acabar De fundo a respirar Lágrimas choroladas Lágrimas choroladas Lágrimas choroladas Cheia, grande Apresento Ardo no mar Lágrimas choroladas Sal e vinagre Sal e vinagre Sal e vinagre Sal e vinagre Descres sketch Mujer Lágrimas ocor Descres fontes Os vi SAP corpo